Oi e aí, família linda e maravilhosa, como é que vocês estão? Espero que bem. Tá caindo aqui de paraquedas, é o canal caseiro aqui, vou tirar minha máscara, né? Família Crede, vem cá, Crede. Vem cá, Crede. Não tem problema, ela tá com a mesma roupa, família, porque ela é igual eu. Eu não tenho a camiseta do canal, porque eu só uso a camiseta do canal, ela só usa essa camiseta, essa camiseta é a dela. Bom dia! Ah, agradeço pelos que... Ah, obrigada, viu? Falaram que eu sou linda, muito obrigada, viu? Ela é chique, é bem. Família, hoje a gente vai mostrar a rampa que meu pai fez aqui, pensando no meu avô ir tomar um solzinho. Ali, ó, aí a Crede, não deve ser a Crede, mas eu chamo ela de Crede, porque meu pai precisava falar o L. É. Aí o pai encheu o saco. Aí ele abusa. Família, meu pai é muito inteligente. Eu preciso trazer o vídeo do elevador, mas olha a rampa que ele fez ali, ó, para o meu avô poder ficar mais fácil para mim atirar o meu avô ali no sol. Então, tia. Família, olha o que tal hora que meu pai fez, ó. Ele comprou... Ô, tia, essas tábuas aqui é 2,5 de comprimento, né? É. 2,5 por 30 centímetros, família, para encaixar as rodas certinho aqui, ó. Aí, ó, vai ficar bem mais fácil. E aqui, esse degrado que tem aqui na casa do meu pai, ó, ele é muito alto. Vendo aqui, tia. Ele é muito alto, família, ó. Aí, até para subir eu ali, era bem difícil. E meu avô é muito pesado. Aí, estava dando muito trabalho. Aí, olha o que eles fizeram aqui, que legal, ó. Acabou com inclinação. Nem precisa de fazer muito esforço. Ô, tia, vem daqui, assim, ó. Filma aí embaixo, gente, que o pai colocou com os calços. Olha lá, família, ó, tá vendo? Ele colocou uns calços de assim, para apoiar. E os de atravessado, filma aqui de cima, tia. Esses de atravessado aqui, ó. Esses de atravessado, ó. Para fortalecer a madeira, tá vendo? Um aqui, um aqui. Até para não correr, né? É. E ele falou que vai fazer mais ainda. É, ainda não está terminada. Ele falou que vai reforçar mais ainda. Aí, já estava dando vontade de me encerrar o vídeo. Só apertar no quadrado. Você vai acalar o chile, né? Então, família, aí só para encerrar o vídeo aqui de cima. Essa casa aqui é uma casa que eu vou morar em breve. É, assim que meu pai e minha mãe resolver de conseguir vender aquela casa que eu morava lá. Que eu moro, com a minha mãe. É, eu vou vir morar nessa casa. E aí, ó. Aqui tem uma vista bem bacana, né? Que é o fundo da casa do meu pai. Tomar um solzinho, tudo. E aí ficou assim a rampa, família, ó. Inclusive, já fica até a dica, ó. Quem tem cadeirante em casa aí, com lesão recente ou não. Se tiver degrau muito longo, ao invés de vocês fazerem uma rampa curta e com a inclinação bem elevada, vamos dizer assim. Vai ficar difícil para subir. Aí, se vocês tiverem espaço, façam ela mais comprida. Porque quanto mais comprida ela for, menos inclinada ela fica. E menos força a gente vai precisar fazer. Tanto vocês que tocam a cadeira, quanto quem precisa que alguém empurre a cadeira. Família, desculpa a tremedeira aí, que vocês sabem que eu tremo muito. Mas é isso, meus amores. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá? Eu tenho que trazer também o vídeo do elevador que meu pai fez aqui para a loja. Para eu conseguir subir lá de onde fica o depósito embaixo. Para o quartinho ali que a gente usa como um estoque. Vamos dizer assim. Fechou, meus amores. Então é isso, ó. Precisava mostrar essa rampa que ficou muito boa. Meu pai fez agora pelo meu avô estar morando aqui na casa do meu pai, né? Mas foi uma coisa muito top. Eu achei que eu deveria trazer para vocês. Vai servir muito para vocês também. Fechou? Se inscreve, deixa o like aí no canal, família. Aliás, vou colocar o trechinho da Crede. Pedindo like. Eu tinha pé de like aí de novo. E aí, pessoal, vocês gostaram do vídeo? Olha, dá um like aí para o nosso amigo Tair. Ele vai adorar. Vai ser muito bom. Aí, tá vendo, família? Ela tinha vergonha e não queria aparecer no começo. Agora já está se contraindo. Daqui a pouco tem canal no YouTube. Crede, a tia do cadeirante. Esse meu sobrinho é muito da hora. Beijo, família. Manda um beijo aí, tia. Beijo, família. Beijo, família. Põe um pouco em cada lado. Para não sair do prumo, não perder...